Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Lina Almeida da Multiplica Ateliê. Seja muito bem-vindo ao canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu trouxe pra você esse organizador maravilhoso para prender no cabide. Olha que legal! Ele tem vários bolsos, muito espaço pra você acomodar. Lingerie, calçados, o que você quiser acomodar aí no seu guarda-roupa ou no seu espaço, tá? Também é bem bacana como sugestão pra acomodar coisinhas aí no seu ateliê. Então, vamos lá aprender essa peça comigo? Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de uma medida de sintético de 65 por 40. E eu cortei aqui também no nylon dublado, que é esse nylon que tem uma espuminha do outro lado, na mesma medida. 65 por 40. Vamos precisar também de duas vezes, de 33 por 10, no mesmo sintético. Aqui eu tô utilizando o corano. Vamos usar também 30 centímetros de velcro. Esse meu velcro, ele tem 2,5 centímetros de espessura. Eu cortei 4 vezes no plástico cristal de gramatura 40, a medida de 65 por 15. Que é o suficiente pra conseguir fazer o bolsinho franzido, 3 bolsinhos franzidos, na largura desse meu tecido principal. E vou usar aqui também, ó, um cabide. Esses cabides comuns, que compra até em lojinha de variedades, né, de coisas importadas. É um cabide simples, tá bom? Pra fazer os acabamentos do plástico cristal, eu vou usar o viés de gorgurão. Então, vamos lá? Eu vou começar preparando a parte que vai presa no cabide, que é a parte que vai o velcro. Eu vou separar aqui minhas duas partes do velcro. 2 centímetros acima da borda, eu vou posicionar o meu velcro centralizado aqui. Só vou marcar aqui 2 centímetros. 2 centímetros. Vou posicionar o meu velcro aqui centralizado. E vou fazer uma costurinha aqui em volta, em somente uma das partes, tá bom? Feito isso, ó, 1 centímetro acima desse velcro que eu acabei de posicionar, ó... Eu vou posicionar o outro lado do velcro, tá? Feito isso, eu vou pegar a outra parte, posicionar aqui em cima, ó, direito com direito. E vou costurar essa margem aqui em cima e essa margem. Essa parte aqui de baixo, onde nós iniciamos a costura deixando 2 centímetros, eu vou deixar aberta. Tá? Feito isso, eu vou remover aqui os cantinhos, ó, pra não ficar excesso, mas sem cortar a costura. E vou desvirar aqui essa peça, ó, por essa abertura. Com o auxílio de alguma tesoura que não tenha muita ponta, você pode empurrar bem aqui os cantinhos pra fora, tá? Cuidado pra não furar aí o seu sintético. Fizemos isso, ó, agora nós vamos trazer bem as costuras aqui pra fora e fazer um pês-ponto em toda a volta. Fizemos isso, a gente já pode reservar. Eu cortei aqui o plástico, ó, eu deixei ele até envolvido no papel de seda que vem junto com ele, só pra ele não ficar grudando um no outro, como ele cola aqui agora, tá vendo? Mas eu já vou separar. Um por um, eu vou passar o meu viés nas duas laterais maiores, tá bom? Vou pegar o meu viés, ó, e vou abraçando aqui e vou passar em todas as partes. Eu vou abraçar e costurar aqui bem na bordinha. Depois que eu já tiver passado o viés, ó, nas duas laterais, das quatro partes do plástico, nós vamos fazer algumas marcações no sintético onde nós vamos prender os bolsos. Aqui, eu fiz uma medida pra que cada bolso meu tivesse 13 centímetros de largura, então, eu escolhi que ele teria 13 centímetros de largura, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu cortei 15 centímetros de plástico, então, eu fiz uma marcação inicial aqui embaixo primeiro, marquei 2 centímetros da borda, só pra começar um pouquinho acima. Fiz uma marcação de 15 centímetros e meio de altura. Por que 15 centímetros e meio? 15 do bolso e mais meio pra dar um espacinho entre o bolso e o outro. Então, 15 e meio, fiz uma marcação. 15 e meio, fiz outra marcação e 15 e meio, fiz outra marcação. Marquei aqui na lateral meio centímetro, que é a minha margem de costura que eu vou trabalhar, e então, fiz a marcação, ó, de 13 centímetros e 13 centímetros. Assim, eu fiquei com três bolsinhos em cada tira de 13 centímetros. Marquei assim no sintético, pra cortar os plásticos cristal na medida de 65 centímetros, como eu considerei? Eu acrescentei 8 centímetros a mais em cada bolsinho. Então, 13 mais 8, deu 21. 21 vezes três bolsinhos que eu estou fazendo, é 63. E eu deixei 2 centímetros a mais de excesso aqui de margem de costura. Então, eu cortei 65 centímetros de plástico. E aí, da mesma forma e seguindo a mesma lógica, eu marquei, então, o meu plástico. Um centímetro depois da margem, eu marquei 21 centímetros e 21 centímetros. E como que nós vamos fazer, então? Eu vou posicionar aqui, ó, a minha margem do plástico. Vou respeitar a parte de baixo do meu bolso, aqui na marcação que eu fiz no meu sintético. E vou prender aqui essa margem primeiro. Da mesma forma, ó, eu vou prender aqui do outro lado. Eu vou trazer o plástico pra cá, vou respeitar essa marcação e vou trazer aqui na margem. E agora, como eu vou fazer, ó, a marcação que eu fiz de 21 centímetros no plástico, eu vou trazer ela para a minha primeira marcação de 13 centímetros aqui no meu sintético. Então, eu vou encontrar as marcações e vou fazer uma costura aqui na diagonal. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a marcação que eu fiz aqui com 21 centímetros no meu plástico e vou encontrar ela na marcação que eu fiz com 13 centímetros aqui no meu sintético. Lembrando de manter essa margem aqui de baixo na linha que nós fizemos aqui. E olha só, você vai ficar com três bolsinhos dessa forma, ó. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir igualmente, fazendo assim, ó, essa sanfoninha, todo esse excesso. E como eu vou fazer? Eu vou distribuindo e já vou costurando, prendendo ele aqui no lugar. Então, eu já vou abaixando ele aqui, deixando bem certinho, bem uniforme, e já vou passando uma costura nessa margem aqui de baixo, prendendo tudo no lugar. Lembrando que o primeiro aqui, você pode deixar uma margem maior sobrando aqui na lateral, tá? E distribuir mais aqui pro outro lado, porque essa margem depois vai ficar embutido no acabamento. E olha só, a gente já ficou aqui com os três bolsinhos. Eu vou repetir o mesmo processo aqui nas outras partes. E olha só como fica bonito. Com os bolsinhos todos presos no lugar, aqui na parte de cima, que é onde tem aqui, ó, o bolsinho, os bolsinhos abertos, né? O lado pros bolsinhos abertos. Nós vamos dobrar aqui ao meio, ó, pra encontrar o centro da nossa peça. Vou fazer aqui um piquezinho. Marquei aqui o centro. Vou pegar a parte com o velcro que nós confeccionamos, vou dobrar ao meio também, pra encontrar o centro. Vou posicionar, ó, com o velcro pra cima, porque aí ele fica pra trás da peça, tá bom? Então, vou posicionar aqui centro com centro, ó. Os bolsinhos vão chegar bem na beiradinha, então, tem que ter bastante cuidado aqui agora, pra não costurar o bolso, tá? Vou costurar ele aqui bem na margem. Nós vamos pegar agora o nylon dublado, vou posicionar direito com o direito do nosso tecido. Vou vir aqui agora com os prendedores e vou clipar aqui toda a lateral, tá bom? Prendemos toda a peça. E aqui na parte de baixo, ó, nós vamos deixar uma boa abertura. Eu vou costurar só aqui, ó, uns três dedinhos pra dentro da margem. E aqui também, ó, só uns três dedinhos, tá bom? Deixar uma boa abertura pra nós desvirarmos essa peça. Vou costurar, então, começando aqui embaixo, usando a margem de um pezinho de máquina. Aqui na minha industrial, é o equivalente a meio centímetro. E vou costurar toda a volta. Aqui em cima, tomar bastante cuidado pra não pegar a bordinha do viés, tá? Então, respeitar esses meios centímetros. E vamos fechar essa peça. Então, olha só, costuramos toda a volta. Vou remover os cantinhos aqui na diagonal. Pela abertura que nós deixamos, desvirar a peça. Vou colocar a mão aqui no fundo, ó, e vou puxar o fundo, o lado mais longe, para a abertura que nós deixamos. Feito isso, ó, vamos posicionar essa abertura que ficou aqui no fundo com as margens bem certinhas pra dentro. Aí, você pode ir fechando e prendendo com o clips. Depois que fecharmos tudo, nós vamos passar aqui, começando aqui pelo fundo, um pês-ponto, fechando e dar toda a volta na nossa peça. Então, olha só, fizemos o pês-ponto em toda a volta. E agora, é só prender aqui no cabide com o velcro. E pronto. Olha só. Fica um organizador super espaçoso. E aí, se você quiser aumentar o número de bolsos, é só aumentar aqui na altura e acrescentar a mesma medida aqui de bolsos, tá bom? Mas, acredito que para a largura aqui do cabide, essa quantidade aqui já está bem bacana, né, pra caber num cabide padrão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, se você quiser.